É o bonde do DJ Vig, deixa elas maluquinhas De maconha, vodka, whisky, tequilo de balinha Deixa ela chapa, dona, muito cheia de tesão Joga a buceta pra frente, bate, 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 com a bunda no chão Buceta pra cima, buceta pra baixo Encaixa na pica, que eu encaixo no rabo Buceta pra cima, buceta pra baixo Encaixa na pica, que eu encaixo no rabo Joga a buceta, bate, 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 com a bunda no chão Joga a buceta, bate, com a bunda no chão Joga a buceta pra frente, bate, com a bunda no chão Joga a buceta pra frente, bate, com a bunda no chão Só para, só para as menina que sabe como faz Empina, dá uma olhadinha, vai, e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai, e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai, e joga pra trás É o bonde do DJ Vida e deixa elas maluquinhas De maconha, vodka, com o whisky, tequilo de balinha Deixa ela chapadona, muito cheia de tesão Joga a buceta pra frente, bate, 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 com a bunda no chão Buceta pra cima, buceta pra baixo, encaixa na pica, que eu encaixo no rabo Buceta pra cima, buceta pra baixo, encaixa na pica, que eu encaixo no rabo Joga a buceta, bate, 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 bate com a bunda no chão Joga a buceta, bate com a bunda no chão Joga a buceta pra frente, bate com a bunda no chão Joga a buceta pra frente, bate com a bunda no chão Só para, só para as menina que sabe como faz Empina, dá uma olhadinha, vai, e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai, e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai, e joga pra trás Jogo só o DJ W, é estouro, é louco cachorreira Jogo só o DJ W, é estouro, é está pronto Bem, deixa eu estaridos